No ar, mais um campeão de audiência. Salve, salve, eu sou o Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o seu canal sobre televisão brasileira e outras coisinhas da nossa telinha. No vídeo de hoje começamos um especial sobre a Rede Manchete, que este ano estaria completando 40 anos. Neste primeiro episódio vamos trazer pra você 5 novelas da Rede Manchete que foram exibidas em outras emissoras brasileiras. Então já pra não perder tempo, compartilha este vídeo com todos os seus amigos que são fãs da Rede Manchete, já deixa aquele joinha esperto, aquele joinha maroto e claro, se inscreva aqui no canal. Ah, e deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos episódios e o que você quer ver aqui no Volta Essa Fita. Você pode começar assim com Danilo, Volta Essa Fita. Em maio de 1999 foi ao ar a última transmissão da Rede Manchete de televisão. Foi o ponto final de uma história de 16 anos que marcou a televisão brasileira. A Manchete deixou saudade em vários setores da programação. Mas vamos começar o nosso episódio falando sobre as novelas produzidas pela emissora de Adolfo Bloch. Curiosidade, a emissora iniciou seus trabalhos sem produzir folhetins. Isso é resultado de um acordo de cavaleiros entre o dono da Manchete e Roberto Marinho. O dono da Rede Globo que inclusive ajudou a implementação da nova rede concorrente. Ah, como assim? Vários profissionais da Plim Plim trabalharam no canal antes da Manchete entrar no ar. Mas em troca disso, assim como o Grupo Globo não publicava revistas semanais para não concorrer com a revista Manchete, a galera do Jardim Botânico esperava que Bloch não produzisse novelas. Isso durou apenas dois anos. Ele acreditou! A primeira foi lançada em 1985. Antônio Maria foi escrita e dirigida por Geraldo Vietre. A partir daí começou um desfile de sucessos lembrados até hoje. Não foram todas, claro. Mas todas as novelas de destaque da emissora foram compradas e exibidas após a falência do canal. Que coisa não? Antes de partirmos para a lista, é importante destacar que as produções foram vendidas por empresas diferentes. Os folhetins produzidos entre 1985 e 1994 foram comercializados pela massa falida do Grupo Bloch. As novelas realizadas entre 1995 e 1998 foram comercializadas pela Bloch Som e Imagem. Essa empresa foi criada pelos diretores da Manchete para livrar algumas produções dos problemas com a falência que estava por vir. A primeira novela vendida foi Chica da Silva. Ela foi exibida pela rede dos Bloch em 1996. Dona das dores está cá. Ela deve estar na casa dela. Há uma coisa urgente que ela deve saber. Agora. Das dores corre perigo. Seu marido, o senhor Jacobino foi encontrado. De escrava rainha. Chica da Silva. Hoje, depois do Jornal da Manchaquia. A história da escrava que teve um romance com o contratador português lançou Thaís Araújo como protagonista. Dirigida por Walter Avancini e escrita por Valsir Carrasco, a novela conquistou o público com muito humor e sensualidade. O que é isso, gente? O que é isso? Foram 231 capítulos que renderam 9 pontos de média de audiência. Eu amo o contratador com o sentimento que eu nem sabia que existia nesse mundo. Chica da Silva. Um amor quebrando tradições. Lutando contra todos os preconceitos e enfrentando as intrigas de uma sociedade hipócrita e invejosa. Onde é que nós vamos parar? Isso é só o começo. De escrava rainha, Chica da Silva. Uma super produção. O novo sucesso da Rede Manchete. Estreia nacional nesta terça, 10 da noite. Curiosidade. Valsir Carrasco assinou esta produção como Adamo Angel, um pseudônimo, já que estava contratado pelo SBT. Como? Mas agora vem uma ironia. Quase 10 anos depois, Silvio Santos comprou as fitas de Chica da Silva e reapresentou a novela em 2005, repetindo o sucesso. Quem não viu, vai ver no SBT, Chica da Silva. E quem já viu na Manchete, vai ver de novo. A Blocksom e Imagem gostou do resultado de Chica da Silva lá no SBT. E de olho no sucesso e na saudade que o público tem das novelas da Manchete, a Band resolveu comprar Mandacaru. Esta história foi exibida em 1997 e foi a substituta de Chica da Silva no passado. Sob o sol quente do sertão, Mandacaru, uma grande aventura em pleno Nordeste Brasileiro. Mandacaru, os últimos cangaceiros, a nova novela da Manchete. Direção-Geral, Walter Avanzini. Estreia nesta terça, 9h40 da noite. Ela voltou à telinha pela Bandeirantes em 2006. Murilo Rosa, Carla Regina, Vitor Wagner, Nani Venâncio, Jaime Periardi, Jantir Ferrari, Viviane Victoretti, Osvaldo Loureiro, Bem-vindo Sequeira, André Matos. Uma guerra pode destruir muitas paixões. Eu te amo. Mandacaru, direção Walter Avanzini. Estreia, hoje, 10h da noite. Prazer em ver Bandeirantes. Tão gostoso falar da Manchete, né? E olha, a gente mal começou, ainda tem muito mais pela frente. Então já deixa a sua curtida, compartilha esse episódio com todo mundo que curte novela, que é fã de novela e se inscreva aqui no canal, vai. Ainda vamos falar mais sobre a emissora dos blocos nos próximos episódios. Ah, que legal! Se você não quer perder nenhum episódio, então se inscreva no canal. Ah, e aproveita e segue a gente também lá nas nossas redes sociais. Silvio Santos queria mais. Ele estava de olho no maior sucesso da história da Manchete e uma das mais importantes novelas da teledramaturgia nacional. Pantanal, década de 60. A natureza selvagem impõe seu ritmo. Chegam de longe os forasteiros, peões, chefes de comitiva. Vai ser aqui. É um bom lugar pra gente viver. José Leôncio começa ali o grande desafio da sua vida. E mais um sujeito que não cumpre a palavra comigo, vira de fundo! Gil e Maria. A esperança atravessa fronteiras. O que era fim de mundo, agora é recomeço. Talvez seja ela a nossa sorte. Uma menina. 25 anos depois, o destino guarda muitas surpresas. Jove, o único herdeiro, sonha em encontrar o pai, pião de boiadeiro. Tô mentindo! Juma, filha de Maria Marroá, se torna mais arredia e temida pantaneira. Juma, é verdade que você vira onça feito a tua mãe? Quando eu tô com raiva. Na mata, aumentando a força da lenda, o pai de todas as sucuri se esconde. No Pantanal é assim. Os bichos e os homens em harmonia, na maior aventura de todos os tempos. Pantanal. Uma história de amor no coração do Brasil. Pantanal superou todas as expectativas da própria manchete. E até da Globo. E rejeitou antes a história de Benedito Rui Barbosa. Errou! Curiosidade. O SBT também disse não para o autor. E preferiu produzir cortina de vidro. Você se lembra? Não. Nem eu. A trama de Juma Marroá, que lançou o Cristiano Oliveira, tinha índices de audiência que lideravam o horário. Média de 21 pontos no Ibope. Anos depois, o SBT resolveu fazer uma enquete. Qual novela você gostaria de rever? Tieta foi uma novela muito interessante. Éramos seis. A vamp, né? Tieta. Dos imigrantes. Do Pantanal. Brasileiras e Brasileiros. Do Pantanal. A Dona Beja. Que rei sou eu? Éramos seis. Que rei sou eu? Dona Beja. Tieta. Muito boa, Pantanal. Um espetáculo de novela. A preferida disparada era Pantanal. Silvio entrou em contato com a massa falida da manchete e comprou as fitas. E a reapresentação aconteceu em 2008. Hoje, a nossa arma secreta já está no ar. A novela preferida do público que marcou a história da televisão brasileira. Um fenômeno da teledramaturgia. Um espetáculo inesquecível. Num cenário deslumbrante. Paulo Goculho. Cláudio Marzo. Cristiana Oliveira. Marcos Winter. E grande elenco. Num sucesso absoluto. Pantanal. Segundo capítulo. Hoje, 10 da noite. No SBT. O sucesso elevou bastante o ibope do SBT. Hoje, quando terminar a novela da Globo, a favorita, troque de canal e veja Pantanal. Mas trouxe várias dores de cabeça. O autor Benedito Rui Barbosa processou a emissora por ter apresentado a história sem a prévia autorização dele. O autor ganhou na justiça e agora a emissora vai ter que pagar uma multa milionária ao novelista. A reprise no canal de Silvio Santos adiou o relançamento de Pantanal pela Globo em pelo menos 14 anos. Ainda surfando na onda dos sucessos das produções da Manchete, Silvio Santos foi atrás do primeiro grande sucesso da rede. Dona Beija. Agora sem cortes. Em maio. Dona Beija foi uma novela polêmica. Famosa pelos banhos da protagonista vivida por Maitê Proença. A novela foi ao ar originalmente em 1986 e foi a segunda produção do gênero pela emissora carioca. Por ela sonham os homens. Todos perdem o rumo e se entregam ao seu domínio. Se eu sou a sua vida, você é a terra em que eu piso. E não existe nada além de você no mundo. Nada. Dona Beija. De Wilson Aguiar Filho. Rede Manchete. Em seu novo horário de novelas. Estreia em março. Quem a Beija Beijará? O trabalho do SBT nesse caso foi um pouco maior, já que a qualidade das imagens estava parcialmente comprometida pelo tempo. Mas conseguiram recuperar e Dona Beija voltou ao ar em 2009. Nesta segunda. Dona Beija é a esposa mais honesta que o senhor poderia querer. Ela é realmente encantadora. Você não anda me traindo, não é, Beija? Basta ter uma garrafa cheia de ouro que beija. É só gentilezas para quem quer que seja. A desconfiança está em toda parte. Até quando Mota irá suportar. Você é minha. Você é minha. Dona Beija. Nesta segunda. Logo após a revelação. No SBT. A manchete sempre foi ousada ao produzir novelas. Logo após o sucesso de Pantanal, eles resolveram produzir a primeira novela itinerante do Brasil. Prepare-se. Você vai viajar pelo Brasil que o Brasil não conhece. Na companhia dessas pessoas. A história de Ana Raio e Zé Trovão viajava país afora, gravando cenas onde o roteiro de Marcos Caruso e Rita Buzar mandasse. Foram quilômetros rodados pelo país, milhares de dólares investidos. Porque eu sou rica! E longe de repetir o sucesso de Pantanal. Não deu não agora. Não dá, não dá nada. Atingiu pouco mais da metade da audiência da onça. Quinze pontos. Nada mal, né? Pensando assim, Silvio Santos também comprou essa novela. É um gênio! Apresentada originalmente com 251 capítulos, o SBT trouxe de volta a história de Ana Raio e Zé Trovão em 2010. Prometeu uma edição mais curta. Depois de muito trabalho e muitas reuniões, o SBT conseguiu finalmente colocar na sua programação o esperado sucesso da televisão brasileira e da TV Manchete. Ana Raio e Zé Trovão. Começa segunda-feira, dia 7 de junho, logo após a novela da Globo, às 10h15 da noite. O primeiro capítulo desta história numa nova versão, com mais ritmo e com menos capítulos. Ana Raio e Zé Trovão. Um elenco com os melhores artistas numa ótima história. Mas os bons índices fizeram com que a novela fosse esticada e durasse 258 capítulos. Sete a mais do que na Manchete. Qual destas novelas você gostou mais de rever? Comenta aqui embaixo usando a hashtag A gente curte o seu comentário e interage aqui com você. E já que chegou aqui, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e se inscreva no canal, tá bom? E claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E eu volto com um novo episódio, hein? Ou melhor, com uma boa e uma velha fita. Eu te encontro, eu te espero. Até lá! Tchau! Tchau!